O Residencial Zero promoveu um evento para apresentar aos moradores sua nova frota de veículos. Buscando tecnologia avançada e redução de custo, o Residencial adquiriu uma nova frota de veículos elétricos. Eu testei seis carros, esse é o sétimo carro. E ele mostrou para nós tudo aquilo que a gente queria ter num veículo de patrulhamento interno, que não consumisse combustível e que fosse silencioso. Porque essa é uma das coisas que mais pega dentro do Residencial. As pessoas se incomodam muitas vezes com o barulho do motor de madrugada e o carro passando. E esse problema a gente resolve. Através da nossa empresa do grupo Alogigol, a gente consegue rechear esse carro com tudo que é tecnologia com relação à gestão de frota, à central multimídia, ao compartilhamento do carro. Então é um carro que traz toda a tecnologia do elétrico, mais essa tecnologia de conectividade. Além desta redução de custo, também há uma preocupação ambiental. Com certeza a nossa diretoria aqui do Zero, ela pensou em tudo isso. O nosso presidente, o Ricardo Cherubini, ele tem uma preocupação em relação à questão ambiental. Isso pesou muito na decisão e realmente tem um ganho muito grande em cima disso. O Residencial promoveu um evento para apresentar a parceria com a empresa Singular Motors. É uma empresa muito aberta, muito moderna. Como eu te falei, nós ficamos quatro meses testando o carro e absolutamente buscando as falhas para que a gente pudesse melhorar. E eu sou sincero em dizer que nós não encontramos. Então assim, eu tenho situações aqui no Residencial de aclive elevado e ele suporta isso com muita facilidade. O grande problema desses carros é a potência do motor. E ele tem um motor muito possante, ele tem freios muito bons, câmbio automático, ar-condicionado, enfim. Ele atende tudo isso e dá para o meu funcionário uma qualidade de trabalho muito melhor que os outros carros. A parceria aqui no Zero está sendo fantástica porque principalmente o Batista e o time dele, eles são bastante vanguardistas, né? E quando a gente trouxe um carro, ele... Pô, não, eu já testei muito o carro elétrico e aí ele... Não, fica com isso, vê o que você acha. Ele amou, o time dele amou, o pessoal que faz a Honda gostou muito também. Então a gente ficou muito feliz e aí hoje a gente está fazendo esse evento para divulgar para os pares dele, né? Nos demais condomínios, né? A gente confia muito no produto, a gente confia muito que a gente faz uma gestão da satisfação do cliente muito boa nas outras empresas do grupo e é isso que a gente vai espelhar agora para a Singular.